A Folha afirmou hoje em editorial que Lula sabota o país ao anunciar que o governo deixará de cumprir a meta fiscal. Uma postura incompreensível, segundo o jornal. Bom, demoraram só uns 40 anos para perceber que Lula sabota o país. Mas eu vou deixar claro que não é nada incompreensível essa postura de Lula. É um jogo político muito claro que eu vou explicar aqui para você. E tudo isso faz parte de uma dinâmica que nós precisamos entender. O que está rolando em Brasília, o que está pautando o Brasil. Mas em primeiro lugar é preciso lembrar do papel da Folha. E de praticamente toda a imprensa, entre aspas, que se transformou em mero aparelho da esquerda. Cujo único propósito é militar pela agenda socialista. Ao mesmo tempo que promove a censura e a perseguição aos não alinhados. Esse tem sido o principal objetivo dessa chamada imprensa. Por que eles fazem isso? Fazem isso por ideologia, já que os jornalistas são formados em universidades dominadas pela esquerda há décadas. E por incentivos econômicos, pois recebem gordas verbas publicitárias dos governos esquerdistas. Enquanto passaram fome durante o governo Bolsonaro. Por conta disso, a militância de redação de Globo, Folha, Estadão e afins atacaram sistematicamente o governo anterior. 24 horas por dia, 7 dias por semana. E chancelaram a operação de retirada de Lula da cadeia. Alçando o descondenado, pelo maior escândalo de corrupção da história, a presidência. Sob o absurdo argumento de defesa da democracia. Ora, o grande promotor de ditaduras pela América Latina é o próprio Lula. Em parceria com o carniceiro Fidel Castro, ele fundou o Foro de São Paulo. Cujo objetivo manifesto é recriar no continente o que foi perdido no leste europeu. Ou seja, ditaduras socialistas. Temos que lembrar que o foro foi lançado logo após a queda do Muro de Berlim. O que, segundo esse pessoal, foi uma tragédia. Com a perda dessas ditaduras socialistas do leste europeu. Cuba é o modelo exportado com sucesso para países como Venezuela e Nicarágua. E parcialmente implementado em outros países, como Bolívia e Argentina. Não fosse o suporte diplomático, político e econômico do Brasil durante os governos petistas, não haveria o desastre venezuelano que produziu a maior crise migratória da história da América Latina. Com 7 milhões de pessoas deixando o país. De uma população de 30 milhões. Seria o equivalente no Brasil a ter por volta de 40, 50 milhões de pessoas fugindo de um país destroçado pelo socialismo. Já os que ficaram lá na Venezuela enfrentaram o inferno. Menos os integrantes do partido e seus parceiros. Enriquecidos além da imaginação. Essa é a deixa para ajudar a Folha a entender a postura do descondenado Lula. O objetivo de qualquer socialista não é promover o bem do povo. Ou mesmo de redistribuir a riqueza entre os pobres. Infelizmente, muitos militantes de redação acreditam nessa falácia. Além de outros idiotas úteis da esquerda. O objetivo do movimento socialista, isso é preciso ficar bem claro, é empobrecer a população. Para facilitar o controle político absoluto. É muito mais fácil se eternizar no poder quando a população é dependente do Estado. É exatamente por isso que a esquerda domina o Nordeste, por exemplo. Só que esse movimento de empobrecer completamente a população não é fácil de ser promovido. Especialmente num país de dimensões continentais como o Brasil. Na Argentina, em que o processo já está bem avançado, surgiu o Javier Milley como resposta. Arriscando colocar água no chope peronista. A última tentativa do PT nesse sentido foi rechaçada pelo povo. Resultando na queda de Dilma e na prisão do chefe do esquema, segundo o Ministério Público. Com a ajuda determinante da militância de redação, a Operação Lava Jato foi desfeita. E o descondenado está de volta à cena do crime. Junto com o Alckmin, que cunhou nessa frase durante a campanha que fazia de conta que era oposição. No famigerado Teatro das Tesouras, que envolveu a cena política brasileira desde a redemocratização. Aquele teatro em que a esquerda fazia de conta que existia ali duas opções, PSDB e PT, com na verdade o projeto exatamente o mesmo, com pequenas diferenças. Seguro de que nunca mais acontecerá nada parecido com a Lava Jato, Lula acredita que o país está pronto para que o projeto socialista avance. Logo, ele acha que conseguirá destruir parcialmente a economia brasileira para se eternizar no poder. Esse sempre foi o projeto de longo prazo. Apesar de eventual aceitação estratégica das regras de mercado, pelas circunstâncias favoráveis. Saber lá, no seu primeiro mandato, valia a pena, estrategicamente, o PT seguir ali as bases de uma certa estabilidade econômica. Para fazer avançar o processo, o PT apresenta o jogo dialético, que é a grande especialidade da esquerda. É fazer duas coisas contraditórias ao mesmo tempo. Enquanto o companheiro Haddad faz o jogo de amigo do mercado, fazendo de conta que busca a responsabilidade fiscal, Lula joga para a galera, dinamitando as contas do governo, sob a desculpa de ajudar os pobres contra a ganância do mercado. Foi isso que ele utilizou. E nós sabemos que, na verdade, para os mais ricos, inflação é bom porque exige que os juros fiquem altos e gera maior rentabilidade sem precisar fazer nada, enquanto os pobres é que pagam o preço da inflação. Assim, vai se criando uma dinâmica em que Lula empurra o país para o desastre planejado, enquanto o companheiro Haddad promove os dois passos para trás quando há exageros, evitando que a corda arrebente e seja produzido um novo desfecho Dilma. A coisa só não avança tão rápido porque o Centrão, que faz o contrapeso à busca da hegemonia política petista, não embarcou no projeto, por falta de interesse numa ditadura chavista lá brasileira, que não é. Eles não ficariam descontentes com uma ditadura. Mas é que eles não confiam que o PT iria, de fato, dividir o poder no arranjo desses. O Centrão, diferentemente do PT, enxerga um certo nível de liberdade econômica como a galinha dos ovos de ouro para alimentar os cofres públicos, mantendo de pé os milhares de esquemas de corrupção que opera, evitando assim uma revolta das massas, como aconteceu durante o desastre econômico de Dilma, que colocou todo o sistema corrompido sob risco de morte. Por sua vez, o grande empresariado faz um jogo duplo, em que mantém certo apoio ao governo petista, enquanto pressiona pela manutenção dos pilares da economia, entre eles a responsabilidade fiscal. Esse grande empresariado depende, direta ou indiretamente, do governo, seja por receitas diretas, seja por regulações que podem fazer seus negócios prosperarem ou serem destruídos. Todos os agentes citados concordam em apenas um aspecto da agenda totalitária em curso no Brasil, a necessidade de criminalizar a direita, cuja agenda moralizante e de diminuição do Estado, um Estado obeso, representa grande ameaça ao establishment corrupto. Já em relação à economia, a profunda discordância e oposição à agenda petista de destruir para conquistar. Logo, o cenário mais provável é a manutenção de um processo de diminuição das liberdades políticas e de perseguição aos não alinhados, enquanto a economia ficará em banho-maria, pois ao mesmo tempo que os petistas não têm força para promover a terra arrasada, daqueles que tanto querem, proponentes do liberalismo econômico, liberalismo econômico meia bomba, tampouco têm meios de impor essa agenda. Resumindo, o Brasil está entre o chavismo sonhado pelos petistas e o capitalismo de Estado chinês, em que o traço comum é o fim das liberdades individuais, enquanto, no segundo caso, no caso do capitalismo de Estado chinês, há algum nível possível de prosperidade financeira. A única esperança que temos é que os agentes de poder sigam discordando. Não é nada animador, mas é o que temos para o momento. É isso aí. Música